Quando você vem, ou não, o que você quer de mim? Deixo por aí, o que você tem, de onde você é? Pode me esquecer, se você quiser Ou se deixar chover, se você vier Eu vou te acompanhar de fitas, te ajudo a decorar os dias Te empresto minha neblia Vamos nos espalhar sem linhas Ver o mundo girar de cima No tempo da preguiça Mas tudo bem, o dia vai raiar pra gente se inventar de novo Mas tudo bem, o dia vai raiar pra gente se inventar de novo O que você é? Enfim, onde você tem, paixão segue por aí Eu não sou ninguém demais E você também Não é só rodopiar Em busca do que é belo e vulgar É só rodopiar Em busca do que é belo e vulgar Vamos onde ventar, amiga Foi bom te encontrar, lá em cima Odeio despedidas Mas tudo bem, o dia vai raiar pra gente se inventar de novo Mas tudo bem, o dia vai raiar pra gente se inventar de novo E o mundo vai nascer de novo E o mundo vai nascer de novo E o mundo vai nascer de novo